No pré-jogo a gente estava organizando a escalação, o Kiesa estava na esquerda, né? E ele já vem jogando alguns jogos assim pelo lado esquerdo. Cruzamento embaixo, defendeu o Alex Alves. O Hereda, de Hereda a bola chega em Eric, ultrapassagem do Hereda, vai para o fundo, bate firme, espalma de qualquer maneira o goleiro volta. Maílson para uma segunda intervenção. Neilton, aquela rabiscada para trazer para a canhota, cruzamento rasteirinho embaixo. Jogador formado, né? Nas categorias de base do clube, pode render uma boa grana. Batida de muito longe, apenas acompanha o Maílson. Tem a companhia do Hereda, ele prefere jogar no Jean Carlos. Deu uma carimbada no Kiesa, voltou ali para o Eric. Bico da grande área, trouxe para a canhota, levantou do outro lado. O Patrick afasta no peito do Raul, né? Na área, Wagner, também Camutanga. Jean Carlos levanta, vem o desvio, ela toca na rede pelo lado de fora. Partiu Jean Carlos de canhota, bateu, Maílson com o rebote, Camutanga isola. Chegadinha do Houdney Providencial, recebe apertado. Recuperação do Everaldo, deu de ponta de chuteira no Neilton para o Everaldo. E com direito, a dancinha consagrada do Gil do Vigô no BBB. O Náutico vem para cima, com a mesma postura adotada no primeiro tempo. Jean Carlos no levantamento, bola desviada, ainda viva com perigo. Gol! O Neilton foi autorizado, o Júnior Tavares também está próximo da bola. Vem Neilton, desviou na barreira! Saiu raspando a trave esquerda do Alex. Grande jogada do Brian, invadiu a área pelo lado, rolou atrás, Giovani! E o impedimento é marcado! Brian, inteligente, Giovani... E aí? Será que estava impedido ou não? O gol está invalidado. Lá vem de novo o Náutico na bobeira do Bisporte, a chance para tentar agora sim. O segundo, espalma, Maílson! Apenas a segunda alteração promovida pelo Hélio dos Anjos. Que bolão na frente, a chance do segundo, para fora, Jean Carlos! Apenas a segunda alteração promovida pelo Haniel Tfu. E aí? Anjos!